Câncer. Bem vindo ao seu horóscopo diário. Não aceite convites hoje. Você precisa de paz e tranquilidade para se concentrar em si mesmo. Você poderia acalmar a sua tensão nervosa passando algum tempo com a natureza. Tente jardinagem, por exemplo. Humor. Você tem uma tendência a idealizar o passado. Não fique muito tempo nesse estado emocional. Amor. Um pouco de melancolia não vai deixar você avançar neste sábado. Encontre uma maneira de mergulhar na realidade do presente. O passado está definitivamente atrás de você. O melhor ainda está por vir. Dinheiro. A atmosfera é eletrizante no que diz respeito às preocupações materiais. Fique focado em seus objetivos. Esta será a única saída. Trabalho. Sua eficácia estará nas alturas. O que permitirá que você comece novos projetos que estão além das atividades diárias. Tenha um bom dia Câncer. Até amanhã. Tchau. Tchau.